Bom, basicamente, resumindo, essa foi a partida do mestre, onde eu e o meu primo, a gente estava jogando para pegar mestre, e não, a gente não estava camperando, a gente não ficou a partida toda dentro de uma casa camperando. Tanto eu, como ele, a gente não queria camperar, eu, principalmente porque eu não queria pegar mestre camperando, eu queria ter uma real experiência de Free Fire. E como vocês podem ver, ou ouvir, o meu áudio não saiu, o Bandcamp bugou, por algum motivo, né, eu fui ver tudo lá direitinho, e estava configurado no certinho, mas não saiu o áudio, não sei o porquê, enfim. E você já sabe, né, bebê? Você já sabe, né, bebê? Deixa o like, bebê! Deixa! I love you! Pare! Pare o ônibus! Pare! Pare o ônibus! Fala aí! Pare o ônibus! Me dá, me dá! Me leva, eu tenho que me dar. Me dá, me dá! Me dá, me dá! Vira Loki! É bard, é bard, parei de dar a cara para o outro. É bard, parei. Alcan! Drop up! Tira no quarto! Pare! Pare o outro! Dois, três, lind próximos! O bicho é bom mesmo porra, o bicho é diferenciado, rápido virado na desgraça O meio 100, menos de 20, menos de 30? Nem isso mesmo? Que liga, bem eu que o maluco, acaba levando nuncaveno, acaba levando nuncaveno Eu acho que tem um cara atrás de sua árvore. Descarregado. Eu acho que tem um cara atrás de sua árvore aqui, ó. Descarregado. Descarregado. Não vem pra cá. Vem pagar a porta. Me dá kit, velho. Ó, vindo aqui, ó. Vindo aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Desce, desce, mano. Desce, velho. Vem pra represa, vem pra represa. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos, é buia. É buia, é buia, é buia. Fica na minha frente, velho. Você tá com mais vida. Ai, maluco. Nossa, vai, 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 vai. É buia, vai, vai. Vindo aqui, velho. É buia, vai. E aí, vindo aqui, ó. Tchau, vindo aqui. E aí